De lacoche mesmo enjoado, morena cor do pecado, tá doida pra me provar Sabe que eu sou chave de enquadro, não os trago no baseado e eles querem me forjar E eu mando lacoche pro peito, daquele jeito, sabe que nóis vai revoar Whisky eu não deito, mas é perfeito, é o que me faz alucinar E ela senta no meu colo enquanto eu bolo um baseado Ela vem me arranha, mostra todo seu gingado Ela sabe que me ganha com esse palco furado Ela sabe que me assanha com esse seu rebolado E ela senta no meu colo enquanto eu bolo um baseado Ela vem me arranha, mostra todo seu gingado Ela sabe que me ganha com esse palco furado Ela sabe que me assanha com esse seu rebolado Na face a juju, na peita a lala A carnoira da su dentro da vena Carburando uma guaruja BCG e um vai colar por lá Hoje meu cartão black que vai cantar Bucanas e blue label pra nóis tomar No peito só espaço pro jacaré Não me iludo com o dinheiro ou a mulher Meu bonde e outra fita é liderança Se a turma sem destino me atrapa a voz Pareceram até índio cheio de moça Você e doutor do mar, nóis tá cheio de piranha A vida é louca, nóis é mais ainda Revoada, eu tô malotado de gringa E ela de Portugal que vence a sativa Liga o meu na QS que patrocínio E ela sabe que eu tô bonito Lá com a sinistrada destacando o crocodilo Que tá meio pá mordendo o soro maciço E eu tô bonito Ou destacando o otivite que é de bandido Mas juro que é no sigilo que eu vou pegar essas bandido E marchar no esportivo Ou marchar no esportivo É que nóis bota dentro Ela é perdita O parque é que não pare E nóis bota fundo Então vai maldita Joga pro australha Que te maceta Itachefus Então vai bandida Joga pro australha Que te maceta Itachefus Então vai bandida Joga pro australha Que te maceta Itachefus Yeah Bate Mano me fala o que eu não sei Onde me encontrei Peças da Lacoste Foi eu que patrocinei Viver essa vida de rei Eu que conquistei Tô ficando maluco com essas partes que eu pequei Mas eu tava sendo de casa Com nada me liga as gata Perguntando onde eu tava se eu ia demorar Mas eu tava com outras gata Essas eram siliconadas Era do job E a mais cara Eu nunca precisei pagar Eu sei porque ela me espera Eu tô Pronto pra ser dona dessa loja Fazer dinheiro também quer E eu vou É só aceitar em minha proposta Alguém me disse Vai a sonhador Carrego o peso do mundo nas costas Sem desistir com os pés no chão Nego Faça da vida o que você gosta Cê vai ver o bate de Lacoste Cê vai adorar Vai ver quem me te bota forte Sempre tá por lá E quando ela olha pra mim Cobrir o meu olhar Vai perceber que eu sou assim Que eu não vou mudar Quem quiser rir Não pode rir Que um dia vai chorar Aquele que falou pra mim Que eu não ia chegar Esses moleque de SP me inspiraram a ser foda Tudo estrajeado de Lacoste em outro patamar Tem um salve nos parceiro pra fazer um pião Pique giro louco 013 na função Na caça das pervertida aqui tem um rabão Ela gosta de aventura e quer subir no ronetão Traz o uísque Red Bull e aquele dry então Que ela ficou liçada pra sentar pavilão De Lacoste eu passei Cheiroso, tô chavão No toque da vela Fumando um balão Não seja egoísta Tem pra tu ir pra tua amiga Trumbei ela na praia Gostei da marquinha de fita E o pai dela nem sonha Que hoje tá cozica É o victim da BSA Do job me admira Gostou do meu estilo E do meu relógio que brilha Nem trocamos umas ideias Ela já quer tirar a calcinha Depois de duas dozes Ela ficou safadinha Quer sentar pra MC Sentou, se apaixonou E eu não posso fazer nada Bandido sem coração Não namora essa parada E a sua amiga que falou Que eu não prestava Hoje mudou de ideia Quer dar um pião na quebrada Passando de sonata Os bico não entende nada Como que o menor rala É a liderança da baixada Lembra daquele magrinho Que se esnobava Hoje lacrado de tatu E no copo boia-bava Tem um salve nos parceiros Pra fazer um pião Pique giro louco E é marcha pro fundão Na caça das pervertida Aqui tem o rabão Ela gosta do vitinho E quer subir no cornetão Traz o uísque Red Bull E aquele trai então Que ela ficou liçada Pra sentar pra vilão Traz o uísque Red Bull E aquele trai então Que ela ficou liçada Pra sentar pra vilão Pra sentar pra vilão Pra sentar pra vilão Pra sentar pra vilão